Eu sei que é um momento de alegria para todo o grupo Vocês pegaram muita gente de surpresa, não é? Mas, parabéns pela descrição de vocês Seja uma eterna ligação de vocês com Jesus Que vocês permaneçam nesse caminho Até que Ele volte e possa então dar a vocês as alegrias eternas no céu Amém? Então vamos ao nosso Deus Se os familiares de ambas precisam de ficar em pé, por favor Amém 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 Deus Aqui está a Luciana Os pecadores Que decidiram nesse dia especial Entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo Neste momento, como ministro do Evangelho Eu rogo por essa entrega, Senhor Que o Senhor a come entre os braços de amor Que o Senhor liga essa tua filha Durante a sua jornada aqui neste mundo Que o Senhor a proteja do mal Das mãozinha, das mãozinhas, das ciladas do inimigo de Deus Que o Senhor faça até a luz também E que o Senhor faça a tua luz Por isso, Deus, Senhor, meu desejo, faça a tua luz E a honra do Mestre Este momento eu abatizo no nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Nosso Deus, o Pai do Céu, mais uma vez a nossa gratidão, louvando a Tua Númia, por receber neste momento, a Tua Filha de Natal. Ela tem a Tia em repitimento e confissão, pedindo ao Senhor que conceda a ela a Númia, tenham a ela a Deus, conforme a Tua Palavra, nesta vida que não acaba a Númia, que ela se refie ao Mestre, Tua Palavra, de tal maneira que quando Jesus ouve, possa conceder a ela as alegrias eternas do Senhor. Nosso Deus, seguindo a ordem do Mestre, eu desejo a comparação da Númia, neste momento, como ministro do Evangelho, eu abatizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este exército dos provadores, nós já estamos terminando, irmãos. Estes exército dos provadores, ensaiou uma música para ser cantada agora. Eu gostaria de aproveitar esta linda música, que será cantada para louvor ao nosso Deus. Reforçaram o convite, em homenagem a 500 a 100. Nada, estamos esperando muito ansiosos por este dia. Um dia que eu ganho a sua vida, e elas, as nossas também. Um dia de festa no céu, pois no Céu, aqui embaixo, se entrega a Deus pelo batismo. Sempre oramos para que você um dia tomasse essa decisão, a qual temos certeza de que fui a mais certa de sua vida. Você é a nossa melhor amiga, conselheira, para mim é quando preciso, sempre dedicada a nos dar o maior apoio que podíamos ter dentro do clube e em nossas vidas. E ao cantarmos esta música, para finalizar o culto, nós não poderíamos deixar de fazer o convite àquelas pessoas que sentem o toque do Espírito Santo no seu coração e tomarem uma decisão de serem diferentes. A música Perto de Jesus, ela fala muito a necessidade do ser humano de estar perto de Deus. Se você sentir o desejo no seu coração e tomar essa decisão, independente se você é batizado ou não, fique em pé. O pastor Francisco estará fazendo uma oração no final, colocando a sua vida nas mãos de Deus. Obrigado. 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 Obrigado.